Música Grava e espalha sucesso Todo mundo vai fazer Todo mundo vai fazer Todo mundo tá batendo o movimento que é assim É o tal de Tom 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 Brasil É o tal de Tom 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 Faz o soninho da sacanagem Os homens atrás das mulheres Eu só quero uma delícia na minha frente agora Meu fã clube tropa L.S. Salvador Família Estilo L.S. Amo vocês Unidos por Léo Santana Amo todos vocês meus fãs Todo mundo tá fazendo movimento que é assim É um tal de tom, tom, toma, tom, toma Tom, toma, 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 toma É um tal de tom, tom, toma Olha o seu, olha o grão Tô de boteiro em casa no meu WhatsApp A mulherada chama pra ir pra balada Eu já tô no clima O paredão zangado, o grave tá batendo A mulherada sobe, a mulherada desce Todo mundo tá fazendo movimento que é assim É um tal de tom, tom, toma, toma, toma Nacima! Cacimo! 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 よし Vai pra cima, Salvador! Todo mundo tá fazendo um movimento que é assim! É um tal de Tom Tom Toma Tom Toma Tom Toma Sucesso, neguinha! Sucesso, neguinha! É um tal de Tom Toma Tom Toma Tom Toma Tom Toma Tom Toma Tom Toma Tom Tom Toma Tô de bobeira em casa no meu WhatsApp A mulherada chama pra ir pra palada e eu já tô no clima Fiu, segura? O pai é tão gregado o grave tá batendo, A mulherada sobe a mulherada desce Todo mundo tá fazendo um movimento que é assim! É um tal de Tom Tom Toma Tom Toma Tom Toma Tom Toma É um tal de Tom 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 É um tal de Tom Tom Toma Tom Tom Toma Tom 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 E é o tal de tom, tom, tom E é o tal de tom, tom, tom Quem gostou faz o L, faz o L